Olá pessoal, hoje estou aqui com um vídeo bastante simples para vos falar então aqui do novo site da Gearbest dedicado para Portugal. Portanto, a partir deste mês apareceu uma nova versão do site da Gearbest. Neste site, ou seja, entram por pt.gearbest.com e basicamente neste site vão encontrar produtos com um envio facilitado para Portugal. Ou seja, no site normal já se consegue fazer envios para Portugal sem grandes problemas, mas neste site a diferença é que todos os produtos que aparecem têm os métodos disponíveis. O que se tem de ter em conta é que em relação ao site normal, o site português tem dois anos de garantia, ou seja, eles dão mais um ano que no site normal e em termos de garantias e devoluções podem ser feitas para Espanha. São estas, o que eu diria, as maiores diferenças do site português para o site global. Aqui também o que se deve ter em conta é que o site português tem menos produtos, porque só tem uns produtos que funcionam com os métodos para Portugal e, além disso, alguns produtos podem ter preços mais caros, a não ser que estejam em promoção e aí até podem ter preços melhores do que os que estão no site global. A questão do preço ser mais caro, depois vocês é que têm que ver se justifica terem mais um ano de garantia e, se tiverem algum problema, em vez de terem que enviar o produto para a China, podem enviar o produto para a Espanha. O resto das condições e da utilização do site é totalmente igual ao site global. Podemos ver, então, que os produtos costumam ter o armazém PT-CN, PT-HK ou PT-Espanhol. Portanto, são acabam por ser os armazéns que conseguem enviar para Portugal de uma forma relativamente simples. Aqui também deixo a nota que, pelo que eu sei, continua a ser para Portugal continental. Se forem das ilhas, convém perguntarem primeiro se realmente os envios facilitados, também através do site em português, estão disponíveis para as ilhas. Desta forma, eu acho que é positivo, porque significa que o site está a apostar no mercado português. Já conseguimos fazer alguma diferença para um site pensar em investir numa versão portuguesa do mesmo e tudo que está envolvido. É claro que o site ainda tem muitos erros de traduções. Agora, julgo que vai amadurecendo e que se vai corrigindo tudo. E, de certeza, que muitas promoções vão aparecer também dedicadas a Portugal, com preços até melhores do que os preços que se vêem no site global. E agora também, para aproveitar a promoção da versão portuguesa do site, eu vou fazer aqui um giveaway, para quem ainda chegou a esta parte do vídeo. E o que é que eu vou vos ter para oferecer, com a parceria com a GearBest, então, vai ser, então, um Redmi 4X. Um smartphone da Xiaomi, com 2 GB de RAM, 16 GB de ROM, um Snapdragon 435, um ECR de 5 polegadas. É um smartphone muito bom para o preço. É um smartphone que é considerado de gama de entrada. Eu estou a acabar de fazer a análise, ainda tenho que editar os vídeos e os testes, mas estou bastante contente para o preço que ele custa. E falei com a GearBest e vi se estava para fazer, então, um giveaway com o mesmo. Este ainda está a testes, portanto, a GearBest depois vai fazer o envio. Vai ser um envio internacional. Ou seja, qualquer pessoa pode participar no giveaway, desde que perceba o que é que eu estou a dizer, não é? Se o prémio depois de ir para Portugal, será enviado, então, através dos métodos existentes no site português da GearBest. Se for para fora de Portugal, depois vão ser usados os métodos normais do site global da GearBest. O que é que vocês têm que fazer para se habilitarem a ganhar? Têm que ver a descrição do vídeo. Tenho o link para a aplicação do Climbo. Acaba por ser um passatempo mais facilitado, em que qualquer pessoa pode participar de diferentes formas. Todas essas participações vão aumentando a vossa probabilidade de ganhar o smartphone. Claro que podem só entrar com uma participação. Estejam atentos, então, ao site português da GearBest. Estejam atentos aos preços. Às vezes vão aparecer promoções muito interessantes. E boa sorte, então, para o passatempo. O passatempo vai durar cerca 15 dias. Depois, também, na descrição do vídeo vai estar tudo esclarecido. Se tiverem alguma questão, também podem deixar nos comentários. Boa sorte e até à próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.